E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Adahorn. E hoje, rapaziada, eu vou mostrar o meu carro novo, mano, minha Land Rover Evoque, na pista eu arraso, nova pros meus amigos, rapaziada, é isso mesmo. Ontem à noite eu cheguei aqui em casa, mano, guardei o carro aqui em cima, e agora, rapaziada, eu vou mostrar o meu novo carro pros meus amigos, tá ligado? Ninguém viu ainda, todo mundo tá muito curioso pra saber qual carro eu comprei, e, velho, agora eles vão ver, tá ligado? Uma Land Rover Evoque com roda 22, eu já troquei as rodas assim que eu comprei ela, e, mano, olha só essa garagem, rapaziada, se liga só nisso aqui, velho. Mano, uma Saveiro Rebaixadona, uma Land Rover e uma Porsche 911, mano, cê tá maluco. Esse kit tá muito monstro, Coronado do Céu, agora eu acertei nos carros, mano, juro. É o kit dos sonhos de todo mundo, né, mano? Mano, é o kit dos sonhos, velho. Tem um carro pra rolê, um pro dia-dia, um pra causar, um pra cada coisa, tá ligado? Rapaziada, agora chegou o grande momento de eu ir mostrar o carro pros meninos, tá ligado? Cê tá doido. Coronado, faz o seguinte, pega a câmera, chama todo mundo, e na hora que eu estiver descendo ali, grava a reação deles. Vamos ver com a gente. Ó, rapaziada, reuni todo mundo aqui pra anunciar pra vocês que o Leo comprou um carro novo, mano. Mais um, mais um. E aí, tá ligado. Xau. Isso aqui, cara. Já chegou um silenitapa na cara. Olha os rodão, viado. Tá afim. Caralho. Nossa, viado, é um grande. Olha o meio do bala roda-roda. É gravitacional. Mano do céu, comprei mano, esse aqui é o meu carro, você comprou o Land Rover, mano, comprei velho, tá na cara meu, cara, em vela ponte branco, não sei que não é nada, não, ainda não, obrigado amigão, nossa mano, olha esse carro velho, mano, acho que é, eu acho que é o mesmo ano, que ano que é da sua mãe, 14? Olha o tênis aí rapaziada, olha aí, 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 olha aí o tênis aí, rapaziada. Mano, é o seu vídeo, é o seu vídeo, é um vídeo, tá bom, tá bom, eu tenho um Wordless aqui, não, 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 você falou que me dá um tênis, gente, olha o carro que legal, não, é um hermoso, velho, A roda gira e o miolinho fica parado, né? É, vira parado, mano. A hora que você para, ele roda. Não abre o motor para dar aqui, não. Pode abrir, tá zero. Pode ter step? Tem. Nem vi. Que tinha. Mano do céu, esse carro aqui, velho. Eu vi os stories de ATK, eu olho assim. Bonito, mano. Gostou, Ti? Gostar. Nossa. Você vai fazer aquele projetinho mandelão? Boa, mano, eu vou colocar o bagulho em uma suspensão arraia. O que é isso? O que é? Nossa, bem novo. Tá parra! Eu sabia que o ATK me deu um golpe. Caralho, velho. Ah, mano, às vezes as coisas acontecem. É carro usado, né? Paguei bem barato. Falou que era de enchente. É só o borrachinho. Falou que era de enchente. Nossa, é um motor 2.0 turbo. É. Mano, esse aqui... Ah, ele já bateu, né? Sai fora, Renato. Mano, o carro tá zero, zero. Tá zero. Nossa, Renato. Não tá mais, não. Vai vender por metade do preço. Caralho, viado. Eu acho esse carro muito bonito. Mano, eu também acho, velho. Eu juro. Por que você tá tentando comprar o carro da minha mãe mesmo? Eu tentei. Eu tentei comprar, mas não deu certo. O Elton que é muito caro. Ah. E outra, eu... Eu tentei comprar o carro da Tirene, rapaziada. Mas eu vou falar bem a verdade. Eu não queria comprar o carro da Tirene. Por quê? Eu só tentei. Ah, porque o Renato deu o carro pra Tirene, tá ligado? Aí você fica com o carro aqui. Aí eu vou ficar com o carro da Tirene. Eu vou tirar o sonho que o Renato deu pra ela. Eu não comprei. Como que tem carpo em resenha? Ele é preto, é envelopado. Não, é vermelhinho. Muito obrigado, Léo. Não, deixa meus tênis aí. Os caras rateando. Mano, esse tênis aí é muito brabo, velho. Ele é refletivo, mano. Você comprou um tênis desse? Não, Léo. Posso falar um bagulho fundo do coração? Parabéns pelo carro. Mas, mano... Aquele tênis... Não, eu juro. Você me dá... Eu choro no seu vídeo, mano. Você nunca me deu um tênis daquele jeito. Esse aqui eu choro também. Aquele azul, eu usei até ele perder a cor. Eu vi. Você não vai me dar um tipo que eu cheguei nos Estados Unidos? Ah, não. Daí é demais, velho. Eu trouxe, velho. Você já chegou nos Estados Unidos. Mano, eu vou trazer uma caixa de tênis e dar pra rapaziada. Eu trouxe, viu, o presente de você. Opa, isso é tudo mais. Mano, eu comprei várias coisas, né, São Paulo? Olha só aquele tênis, mano. Você é louco. Comprei, salga. Nunca te deu um Doritos, né, Boquinha? Vou falar uma coisa pra vocês. As rodas que eu coloquei no carro... O que os caras estavam falando? Mano, eu tô com medo desses caras. Um pegando o tênis, outro indo embora com o carro já. O que é assim? Abre tudo. É panorama. É panorama. Tchau, pra falar que o Léo não te deu nada de presente, mano. Nossa, eu vi um outro. Ah, o outro, velho. Eu tava no meu cartão. Eu tô pra te dar esse óculos faz um ano, velho. E nós já perdemos esse óculos umas 5 vezes, tá? Aguarda. Eu acho bom, velho. Tinha que tava ameaçando nós por causa desse óculos, mano. Mano, eu tava, velho. Eu saí pra todo lugar com esse óculos. Eu tava lá fora, lá, eu vi o Coronado e falei, o quê? Ô, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas rodas... Não vem com essas rodas? Deu um tchan no carro. Mas você colocou as rodas? Eu comprei essas rodas do lado do T-Car. Eu comprei o carro e já coloquei as rodas na mesma hora. É assim, alto desse jeito não tá legal. Mas quando você baixar esse carro... É isso. Não tá um lindo, não tá um lindo, não tá um lindo. Vai ficar o carro mais muito mais nessa roda. Dá um caldo alunço. Lá onde eu coloquei as rodas, o cara falou que já tinha suspensão esportiva. Ah, mas... Cara, ele não, tem que demitir um caramelo. É claro. O Mercado Livre usava muito a vender. Então, atende, então. Então, deixa eu atender. Olha que caro. Esse não vai embora meio com medo. Segura aqui, Bruno. Vai, Bruno. Vou te contar. Nossa, velho. Olha lá. Tá vendo, né, gente? Deixa eu falar. Onde eu comprei as rodas, tinha suspensão esportiva. Só que eu não queria suspensão esportiva. Eu quero, mano, suspensão ar, sabe? Fazer o porta-mala bonitinho. Nossa, só tem 210 mil quilômetros rodados. Tá louco? Tá maluco? 210. Não. Eu acho que é um... Sei lá. Eu não vi, eu acho. Tem dias eu até que dou. Cadê? Ah, 66. Tá maluco. 210. Eu nem olhei, nem olhei. Já pensou eu cumpro um carro. Você comprou um carro e nem olhou um quilômetro? Você não, mano, a primeira coisa que eu olho é quilometragemata. Eu não, se der problema, eu entrego esse carro lá no TK. De novo, fala pra mim dar outro. Mano, de verdade mesmo? Ele não é blindado. Não, não é blindado. Ô, juro, tinha uma branca lá. Eu vi. 2017, ela era branca. Interna branca, tipo branco gelo. Eu vi. Eu só não comprei. Motor branco, pistão, branco. Eu só não comprei porque era blindada, mano. Ah, blindada. Tipo, aumenta a 30 mil. Aí que era bom. Porque é blindado. Mas você não tem idade. Não tem idade. Só... Ah, eu fiquei sabendo que esse bagulho não tem nada a ver. Não tem 50? Não, eu perguntei pro TK. Eu falei, eu não posso comprar porque eu não tenho 25 anos. Aí ele falou que isso aí não tem nada a ver. Quer dizer que pra baixo de 25 não pode morrer? É, foi isso que ele falou. Ele falou, é, pra cima de baixo de 25 não dá nada. Mano, mas essa aqui, de verdade... Vai? É. Ah! De verdade, custo-benefício é o que eu precisava, mano. Você pagou, vai. Eu paguei 165. Por aí. Nossa, mas ficar de porte todo dia... Não dá. Agora vai. Não, agora tá nervoso. Tipo assim... Agora tá nervoso. Pera, eu tô com o kit brabo, tá ligado? Eu tenho uma Porsche. E uma Evoque. Uma Evoque. E a Savella e o carro de drift. E as 62 motos. E um, acho que em J, uma Honda, uma CB1000. Pera, eu tô deles agora, mano. Eu tô... Zerei a vida, viu? Você sabe como o Caio se sente agora, o Caio? O Caio? Você não sabe o que o Caio se sente agora. Você viu o que ele comprou? Mano, você não fala... Ele já postou. Não postou. Você viu o que ele comprou? Passou com esse barulho, então? Vi, mano. É, meada. Não, aqui eu não sei. Só tem uma no Brasil. E uma... A p*** é a p*** é a p***. Vi. Olha, isso aí. Coloca um pia aí hoje. Eu vi ele. Passou, vi o barulho. Fui, mano. Não tinha um... P***, p***, p***. Mano, juro. Ele comprou bicho-maria. Ué, mas... Não ia chegar lá, né, Renato? Olha, de verdade mesmo. Curtiu? Já tinha? Nossa, nervosa, hein, mano. Nervosa, mano. Ô, de verdade mesmo. Isso aqui é um carro de menino, mano. Um carro de moleque, de... Ô, sabe quando eu quis comprar muito ela? É. Gente, eu vou falar pra você. Ô, Rê, sabe quando eu quis comprar muito? O Bruno deve estar ligado, né? Ele foi na academia com o carro da Tirene. Sim, né? Foi. Mano, na mesma hora eu mandei a proposta pra sua mãe. Isso que é? A camisinha? Ela recusou. É isso aí. Ai, comeu a camisinha, cara. Que isso? Que que é isso? Colocou na língua. Que isso? Ai, que nojo, mano. Por isso que ele arrota com... É, cheiro de um taxi. Agora entendi. Ô, Léo, eu vou fazer um vídeo, fazer um churrasco comemorando o seu carro. Nossa, eu tô com você. Olha aí que você me ouvi. Olha os caras. Mano, legal, né, Boca? Ó, imagina um rolezinho. Tomar cuidado de quando eu arranhar o teto assim. É, mano. É só aguentar fora. Nossa, olha aqui. Tem engate, tem tudo. É tudo que eu precisava, mano. Eu não precisava descer o jet ali no lago ou não... Vamos. Então vamos engatar ele, então. Ô, Thiaguinha, agora eu vou falar uma coisa pra você, mano. Ai, fala aí. Desde que... Quanto tempo eu tô falando de London, ô, Psi? Faz tempo, hein? Faz tempo, né? E uma coisa que você queria também, né, mano? É, mas agora não dá mais, né? Você viajou pros Estados Unidos? Eu não gastei isso. Você gastou um carro lá na viagem dos Estados Unidos? Ah, imagina, Thiaguinha. Mas, mas, imagina que eu gosto. Calma. Calma que eu vou surpreender todo mundo. Você vai surpreender todo mundo? Mano, eu precisava de um carro desse, velho. Juro. É um carro que, tipo assim... Julinho, entra lá, mano. Não é carro de moleque, o bagulho? Mano, olha o Julinho, né? Não, o Julinho... Não, o Julinho... O Julinho, qualquer veículo. Não, eu vou colocar as pensões no ar. Olha. Olha que malar. Olha que menino. Tem som. Tem, mano? O som desse carro aí é... Não tem nem negócio de marcha. Liga o carro pra você ver. Automático, pode subir. Ó, vai subir, vai subir lá. Olha lá, subiu lá. O virgutico. Agora é só virar, vira. Aí, mais um. Mais um. Aí. Agora acelera tudo. Sota a ambreagem. O som é brabíssimo. Quer ligar o som? É, vai pra frente. Ó. Não é possível, viado. Não tem, pode acelerar. Ó. Ó lá, rapaziada. O bagulho nem se mexe. Legal, né, mano? Já como? Mano, o bagulho é gravitacional. Mas não tem como. Vai contra o Azeite Newton. Legal, né, mano? Azeite, bora o pião? Bora. Olha, se você montar cinco rochas pra mim, eu deixo você ficar uma semana com esse carro. Bola lá, Teco, pra mim. Você monta? Não, sai fora, cara. Cinco rochas, sai fora. Cinco rochas, sim. Cinco rochas, uma semana. Uma semaninha com o carro. Não demorou, tô quatro meses sem carro, tá vendo? O que esse botãozinho, cara? Ué, o que que é isso aí mesmo? O quê? Isso aqui é de decorar o banco. Tipo, você coloca o banco na posição e marca a memória. Tipo, o banco elétrico, tá ligado? Tipo, ó, usa eu, você e o coronado, cara. Não é mesmo, mas eu sei o três é o dele. Isso. Tipo, você coloca o banco pra frente, regula no seu jeito. Aí, na hora que você apertar, tipo, o número um. Ó, tá vendo? Já tá mexendo, ó. Esse aqui já é o meu, já. Pode deixar o meu, é o um. O seu é o um? Aí, ó. Aí eu vou apertar, por exemplo, o dois. Já vai mudar. Tá vendo? Que negócio. Ai, esse aqui é do boto. Lá embaixo. Da hora, né, mano? Carro 2014, tecnológicozão, bonito. A cara do enquadro, de moleque louco e... Olha, mano. Esse carro aqui é foda, rapaziada. Eu fico imaginando o bagulho baixinho com os rodão. E eu vou colocar som ainda, tá, bobo? É, não nas portas, mas no porta-malas eu vou colocar. Não, no porta-malas fica legal. É, porque... Imagina que louco esse carro ir pra praia esse final de semana. Nossa, que legal também. Então, você... Tem um campeonato lá em Balneário. Esse quê? De carro. Turismo. Não, você vai levar meu carro pra lá, cara. Não, mano. Ou você quer que eu compita pra você? Não, eu vou competir. Ai, cara, eu sou... Já vai lá pegar uma onda. Você vai lá pegar, né? Mano, então é isso. Eu só queria mostrar o carro pra vocês, Thiago. Já vamos... Eu já tive um carro conversivo, né? É, eu já tive um carro conversivo, o Land Rover. Só que eu precisava um pro dia-a-dia, mano. Tipo... Você tem a caminhonete pro dia-a-dia? Não tenho. Não tem? Tá milho, Zé. Ah! Mas pelo menos você tem como usar. Não tenho. Você anda só de Porsche? Eu vendi moto. A Porsche não vai valer nada aquela Porsche. Não vai valer moto. A Porsche não vai valer moto. Não vai valer moto. Na hora que vender aquela Porsche vai... Pai, eu vou vender aquele carro lá pra pagar as contas aqui. Por quê? Tá ruim assim? Não. Não tá sabendo? O que que aconteceu? Sim. A firma quebrou? Tem uma reunião hoje aí, viu? Tá louco, pai. Eu tô falando pra você. Sai fora. A sala de Rover, se você vai entrar e já vai sair. Seus olhos, hein? Mano, agora eu tô com um kit bravíssimo. Mano, vocês quiserem um vídeo, rapaziada, com todos os meus veículos. Quer veículo, hein, moço? Vou colocar Jet Ski, Hornet, XJ. Mano, brabíssimo. Eu vou... Olha, ó. Eu tenho Hornet, tenho XJ, tenho CB1000, tenho Jet Ski, tenho carro de drift que tá pra chegar essa semana, que eu vou trazer ele. No dia que chegar meu carro de drift, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Que aí eu vou ter tudo. Aí eu vou ter, mano, a Saveiro, a Porsche, tudo. Nossa, é carro, viado. Mano, é coisa, hein? É IPVA, hein? Nossa senhora, é muito. Tomara que ano que vem nem chegue tão rápido, porque, velho, você precisa juntar dinheiro pra pagar esse PVA, hein? É, mano. Velho, você viu meu carro novo? Olha lá, rodão. Ô, louco. Você tem que ver. Por isso deve ter carro. É, cara. Por isso que eu tava pra lá. Olha lá. Bonito... Ô, Gabi, eu vi meu carro novo? Você não viu? Comprou o carro da Irene. É, então, mas olha do lado. O carro da Irene, mas... Não, ele é preto, cara. Ah, é o carro da Irene. Não é, mano. Olha lá. Meu, o da Irene é preto. É verdade. Chama, filho. Você é louco. Ó, as rodonas do bichão. O que? Isso é 26? Não, é 22. Essa daqui é aquela... Gravitacional. Aham. Mentira, mano. Legal, né, mano? Nossa, que maravilhoso. Ah, por isso que você ficou em São Paulo. Aquele dia a mais, aham. Que cara, deu balão em mim. Nossa, mano. Gostou? O Transformers, velho. Legal, né? E te conhecendo, você vai fazer merda com esse carro. Vou rebaixar e acabar com tudo. Vai mesmo? Aham. Expensão a ar. Bagulho louco. Difícil, mochinho. Legal, né, mano? Juro, velho. Ô, de verdade mesmo. Sabe quanto que tá o preço dessa Land Rover? Um valor de um Camaro, mano. Mas ele é diesel? Não, ele é gasolina. Tinha uma diesel lá, mas tava mais caro. Eu paguei... O diesel tá mais caro mesmo. É, não compensa mais comprar carro diesel, não. É gasolina? É gasolina. Ô, ô, Tiringa. Se liga, se liga nesse novo carro aí. É ótimo, cara. Eu achei lindo esse carro. Bonito, né? Gostei mesmo pra caralho. Valeu. Não presta você pra dar um rolê. Ô, da hora? Demorou, parça. Rapaz, ele ia levantar e fumar. Dá o cartão aí que ele vai pôr gasolina pra você lá. Demorou. Tem que colocar um. Tiringa, tiringa. Um somzão, né? Nossa, rapaziada. Eu tô feliz com esse carro. Eu juro, mano. Era o carro que eu precisava. O bagulho é um... Levanta, mano. É, levanta o pericotico ali. Tá lindo, louco, mano. Parabéns, velho. Caralho, vem dinheiro, hein? Vem, vem dinheiro do pedaço. Vem com dinheiro. Mano, até isso, rapaziada. Se vocês curtiram esse vídeo, mano, a reação dos meus amigos vendo o meu carro novo. Mano, já deixa aquele likezão. E deixa uma ideia pra mim gravar com o carro, tá ligado? Porque, mano, como é um carro meu do dia a dia que eu vou usar ele, mano, pra mim fazer as minhas coisas mais particular. Eu não tenho muita ideia do que fazer com ele, tá ligado? Tipo, ah, um racha, por exemplo. Eu vou fazer racha contra o carro do Coronel. Desafio sobre a BMW, contra a... Ah, eu vou de 100 motor pra você. De ré? Você vai que carro? Caivou aqui? Caivou aqui. Ah, vem tranquilo. Ah, mil no Pix. Mil no Pix? Você perde muito. Sossegado, sossegado. Ô, Thiago, fala pra ele que o meu motor é 2.0 turbo e o dele é V... Não é nem V6, é seis cilindros e linha. Como é que é? Mano, ó. Ele é o que ganha do meu carro. Você acha que ganha? Lógico que ganha. Tá ganhando o carro, cara. Na sua cara, mil reais no Pix. Mil reais no Pix. Mil reais no Pix. Mil reais no Pix. Demorou. Perdeu, milão. Carremando. Não, é porque o carro dele tá fazendo suspensão, mas quando o seu carro voltar, não vai fazer. Demorou. Demorou. Quem quer um rachinho aqui contra a minha avó, o que que eu sei, é tudo? Você? Você quer? Eu acho que nada pode fazer um racha, hein? O seu é... Amanhã, né? Lá no autódromo? Lá no autódromo. Tô com você, então. Demorou. Demorou. É, rapaziada, deixa em dentro que não é pra fazer. É isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. É nóis, mano. Valeu. Falou. Fui.